Salve rapaziada que assiste o canal, mais uma atualização da loja, meu chroma key tá trolando aqui minha blusa Minha amarela meio verde, saiu todo zoado, mas vambora, mais uma atualização E dessa vez vai ser rápido hein gente, que eu tenho que abrir live na Steam Craft Então se você tá vendo essa live agora, dia 22 e... 22 do 9, eu estou agora na Steam Craft Baixa o aplicativo, coloca o meu código, vem ver comigo Então primeiro traje, balião... hã? Balhomar? Infra um amigo, parte do conjunto, festa farda Olha que irado brother, muito irado, dá até medo esse skin, na moral Olha a mochilinha dela, irada também Pré-visualizar estilos Esse não dá medo não, esse daí parece um bobão Traz boa noite, durma bem, parte do conjunto, festa farda Temos também a esconde-esconde A show, parte do conjunto, festa farda Também dá um pouquinho de medo, menos que o outro Mochilinha dela também bem irada E o estilo bem show também Ó, bacana Vale da morte, ferramenta de coleta Sempre que você precisar de uma cabelha no bastão Você pode contar que a pequenita vale-da-morte O barulinho dela, legal, hein? 10 categorias de passe de batalha, padrão Padrão Este item não é elegível de reembolso Oferta especial pro tempo limitado 10 categorias pra avançar no passe de batalha, 900 V-Bucks Gesto, diggin-diggin Dejig-dejim Maneiro gesto também Temos também guarnição, traje, eu achei muito irado Se eu tivesse V-Bucks eu comprava com certeza Outro gesto Mestre Michael Maneiro esse gesto, hein? Outro gesto raro, né? Nos passos do mestre Zero absoluto Deu gelo nos concorrentes Parte do conjunto Comando Ártico Muito irado também Muito irado E é isso, rapaziada Essa foi a loja de hoje Então se você tá vendo esse vídeo agora Eu tô na StreamCraft Vai lá, me segue, joga comigo Temos live todos os dias Das duas às seis Nas plataformas YouTube e Twitch E às nove e meia Todos os dias Com os inscritos na StreamCraft Tamo junto, valeu Muito obrigado pela presença de todos Olha como tá trolando, velho Tá trolando esse cama aqui Eu tenho que mexer nisso aqui agora Já volto, hein? Fui!